Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou trazer para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova de aprendizes marinheiros 2019. Vem comigo. Nessa videoaula eu vou fazer a correção da questão de número 30 que caiu no concurso ao curso de aprendizes marinheiros 2019. Tema dessa videoaula função do primeiro grau. A questão número 30 diz o seguinte, considere o gráfico ao lado de uma função real definida por y igual a x mais b. Com base nesse gráfico é correto afirmar que a equação que define essa função é qual dessas alternativas. Então, como a gente pode verificar aqui, é uma função linear, uma função do primeiro grau que sempre forma uma linha reta. Nós podemos resolver essa questão aqui de duas formas. Uma delas só com informações, a outra colocando a mão na massa mesmo e fazendo a exercitação aqui das regras. Olha, primeiro, uma característica de toda função do primeiro grau é que em função decrescente o a é negativo. O que significa isso? Significa dizer que se a retinha estiver descendo o a da função, esse a que está aqui na lei de criação, vai ser negativo. Então, aqui a gente já poderia descartar a letra e e a letra d. Por quê? Porque o a aqui é positivo. Aqui é 2 positivo, aqui é 1 positivo. Segunda informação relevante é que o ponto de corte aqui vai ser sempre o valor do b. Ou seja, o valor de b é determinado pelo ponto de interseção da reta da função com o eixo y, o eixo das ordenadas. Aqui nós já sabemos que o b vai ser quanto? Vai ser 2. Então, agora nós já temos duas informações de que o a é negativo e de que o b vale 2. É só testar cada uma delas. Olha, a primeira aqui, 4y menos 2x mais 16, a gente pode simplificar dividindo todos os seus termos por 4. Dividindo todos os seus termos por 4, 4y por 4 dá y só, menos 4x por 4, menos x, e 16 por 4 dá 4. Porém, não enquadra aqui. Por quê? Porque o b é 2 e aqui o b está dando 4. Olha, a x mais b. O x realmente está negativo, o a está negativo, mas o b dá 4 e o b teria que dar 2. Vamos testar a segunda agora. 4y menos 4x mais 8. Dividindo ela toda por 4, nós vamos ter y menos x mais 2. Essa bateu certinho. Então, com certeza é a alternativa B. Porém, eu vou provar para você que é a alternativa B. Isso aqui a gente, de repente, pode não estar guardando. Então, tem outro caminho também mais convencional para se resolver esse tipo de questão. Olha, se você tem aqui a lei de criação y igual a x mais b, você pega esses pares ordenados representados pelos pontos. Esse ponto aqui, olha, tem x igual a 2 e y igual a 0. Por quê? Porque está na altura 0 do eixo y. Esse par ordenado tem x igual a 0 e y igual a 2. Por que o x é 0? Porque se você liga essa retinha lá, ela chega no rumo do 0, na direção do 0. E é importante lembrar que o primeiro aqui representa o x e o segundo representa o y. Sempre assim. Até porque o x vem antes que o y no abecedário, no alfabeto aí. Nesse ponto aqui, o y vale 2. Eu vou lá no lugar da letra y, coloco 2. Nesse ponto aqui, o x vale 0. Vou lá no lugar da letra x, coloco 0. E assim, eu vou confirmar o que eu disse lá no início, que b é sempre o ponto de corte do eixo y. Veja que o b aqui deu 2, realmente. Agora, nós vamos utilizar aquele outro par ordenado nessa mesma lei de criação. Então, vai ser no lugar do y, 0. No lugar do x, o 2. E assim, nós vamos ter 0 igual 2a mais 2. Trocando de lugar aí, não trocamos o sinal, porque se estavam os dois de um lado igual a 0, estão os dois do outro também igual a 0. Passamos o 2 para o segundo membro, ele vai negativo. Se 2a é igual a menos 2, um a sozinho é a metade. Com isso, achei o a e o b. Volto lá na lei de criação e substituo esses valores. Então, y é igual, no lugar da letra a, menos 1, menos 1x, no lugar da letra b, o 2. Então, y é igual a menos x mais 2, confirmando assim o que eu havia dito lá no início. Então, há duas formas de se resolver essa questão, ok? Letra b, 4y menos 4x mais 8, dividindo todos os seus termos por 4, porque são todos divisíveis por 4. Nós vamos ter y menos x mais 2, né? 8 por 4, 2. Então, agora fechou. A alternativa b é a correta também por esse segundo caminho. Obviamente que teria que dar a mesma resposta, senão um dos caminhos não seria legal, né? Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você tiver gostado, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática e compartilhe essa ideia com seus colegas, com seus grupos de estudos. Afinal, compartilhar conhecimento é muito bom.